E aí, galerinha do YouTube Eu mandando mais um vídeo aí pra vocês Eu vou deixar de certo Pra você deixar muito like É... Hoje eu vou lá no campo Aqui nos cadastros de minha chuteira Caminhão Lá tá Minha linda e maravilhosa Chuteira Tá secando, né Tem que deixar um pouquinho na secar Aí eu mando pra vocês no YouTube Ó Se inscreva no canal Deixa o like, ativa o sininho Pra receber notificação Aí Antes de ajudar o papai, eu vou botar mais vídeos aí no YouTube E Vocês, vão me ajudando Aleluia, amor, vocês de coração Os seguidores que eu tenho no Instagram, se quiser me seguir Só ir lá Tem mais de 500 mil seguidores Valeu Também Dê-me Todos de boog they Suhrzy boogê Dê-me O dólar